Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de Estudos por Questões. Hoje teremos aulas de questões de Estatuto do Desarmamento. No CEP, Agente Penitenciário 2016, Tito, policial civil, está sendo ameaçado. Decidiu então comprar um revólver calibre .38 para ter uma arma extra. Vai até o centro da cidade e compra de Antônio um revólver calibre .38 com a numeração raspada. Antônio, vendedor, 25 anos de idade, também ofereceu a ele uma pistola de uso exclusivo das Forças Armadas. É correto afirmar que Tito, na condição de policial, pode utilizar durante as suas diligências o revólver comprado de Antônio como uma segunda arma. E tem errado. A conduta de Tito configura crime, pois ele comprou uma arma com a numeração raspada. Lei 10.826 de 2003, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. No CEP, agente penitenciário 2016, é correto afirmar que é possível aos residentes em áreas rurais, sendo maiores de 25 anos, que comprovarem depender do emprego de arma de fogo para prover a subsistência de sua família, a concessão do porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência. Item correto, Lei 10.826 de 2003, artigo 6, parágrafo 5º, aos residentes em áreas rurais, maiores de 25, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência, alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência. Banca CESP, agente 2013, E tem errado, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 9, Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de portes de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Compete ao Ministério da Justiça e não necessariamente ao Ministro da Justiça. FGV Guarda Portuário 2016 De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a aquisição de munição no calibre correspondente à arma registrada é ilimitada, mas em outro calibre a quantidade deve ser registrada. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 2º, a aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. FGV Guarda Portuário 2016 De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Item correto, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 3º, a empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. FGV Guarda Portuário 2016 De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a empresa que comercializa armas de fogo e acessórios responde legalmente por essas mercadorias que, mesmo depois de vendidas, ficam registradas como de sua propriedade. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 4º, A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. FGV Guarda Portuário 2016 De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional está desobrigada a manter banco de dados com as características das armas vendidas. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 3º, A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. FUNCAB Guarda Portuário 2016 Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que A supressão de sinal identificador de arma de fogo é conduta equiparada ao porte de arma de fogo de uso permitido. Item errado, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16, Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. § 1º Nas mesmas penas incorre que, em inciso 1, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, uso restrito e não uso permitido. FUNCAB Guarda Portuário 2016 Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a norma penal no Estatuto do Desarmamento, tratando dos artefatos explosivos, mas não dos incendiários. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Art. 16, parágrafo 1º Nas mesmas penas incorre quem, inciso 3, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FUNCAB Guarda Portuário 2016 Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que Constitui crime previsto na Lei Especial disparar culposamente arma de fogo em direção à via pública. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, disparo de arma de fogo. Art. 15, Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não há previsão de modalidade cuposa para o crime do art. 15. FUNCAB Guarda Portuário 2016 Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que quando a arma de fogo é de uso restrito, posse e porte são punidos pelo mesmo tipo penal. Item correto, Lei nº 10.826 de 2003, art. 16, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão, de 3 a 6 anos e multa. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.